E aí povo boa tarde, juntamente o Mano Teco Tavares aqui ó, cozinheiro de hoje, é nada, salve salve galerinha, hoje estamos aqui ó, dando uma de Dona Maria Braga por aqui galerinha, ao lado da orelha, dá um oi a orelha, aí moço, o profetinho aí que acompanha nós por aí ó, tá bom meu? Tamo aí, tamo aí galerinha, tamo aqui hoje aqui ó, e o rango vai ser esse aqui, mostra pra galera aí, o que vai ser de rango hoje, pra galera que acompanha lá e vai pro canal do Youtube, o rango hoje vai dar uma melhorada né carinha? Ó rapaziada, arrozinho branco, top, arrozinho de panelinha de pressão, vai vendo, tá bom galera? Um bifinho ó, cebolado, e um arrozinho, um feijãozinho com tudo que tem direito de calabresa, feijãozinho gordo, de jeito que o motora gosta, se tiver passando na área e quiser almoçar, chega junto por aqui galera, tá bom meu? Um abraço a todos e com Deus e até a próxima, vai daí Tiago, é nóis, tudo de bom!